Maurício acordou determinado. A presença de Gabriel em sua vida trouxe uma nova motivação, um desejo fervoroso de proporcionar um futuro decente para o garoto. Ele decidiu que era hora de mudar, de sair das ruas e buscar uma vida melhor para ambos. Maurício começou a percorrer a cidade em busca de oportunidades de emprego. No entanto, em cada porta que ele batia, era recebido com olhares desconfiados e rejeição imediata. Sua aparência desalinhada e as marcas da vida nas ruas o estigmatizavam, fazendo com que os empregadores o julgassem sem sequer lhe oferecer uma entrevista. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Em uma cidadezinha tranquila, vivia um idoso chamado Maurício. Ele era conhecido por todos como um homem humilde, mas a vida não havia sido generosa com ele. Maurício vivia em uma situação dramática, morando debaixo de uma velha ponte, justamente em frente à linha do trem. Seu modesto abrigo era composto por algumas cobertas velhas e caixas de papelão que ele conseguia juntar ao longo dos dias. Maurício costumava passar seus dias sentado em uma caixa de madeira, observando o movimento das pessoas que atravessavam a ponte. Ele se ressentia quando alguém o chamava de mendigo, pois sabia que sua história ia além disso. Maurício era um homem de princípios e sempre trabalhou arduamente para sustentar sua família no passado. No entanto, o infeliz acontecimento o deixou sozinho, sem ter para onde ir e sem ter com quem contar. A cada dia que passava, a necessidade de conseguir comida se tornava maior. Maurício não tinha outra escolha senão se aventurar pelas ruas em busca de algo para comer. Com suas roupas surradas e o rosto marcado pelas rugas do tempo, ele caminhava até um pequeno mercado nas proximidades. Lá, ele observava as pessoas entrando e saindo, imaginando se algum dia teria a oportunidade de comprar algo com suas próprias mãos novamente. Com humildade e muita timidez, Maurício abordava algumas pessoas, explicando sua situação e pedindo qualquer tipo de ajuda. Alguns passavam rapidamente por ele, evitando o contato visual, enquanto outros o ignoravam completamente. Era difícil suportar o olhar de desdém que muitos lançavam em sua direção. No entanto, Maurício precisava ser persistente se quisesse sobreviver. Às vezes, ele conseguia alguns restos de alimentos que as pessoas jogavam fora, e outras vezes contava com a generosidade de estranhos que se compadeciam de sua situação. Agradecia a cada pequeno gesto, pois sabia que cada refeição era uma bênção em sua vida difícil. Antes de se encontrar naquela situação de pobreza extrema, ele vivia em uma casa velha e modesta, junto com sua amada esposa, Silvana, e seus dois filhos, Jordan e Laura. Ele nunca teve a oportunidade de estudar, sua curta temporada na escola só permitiu que ele se alfabetizasse minimamente, mas seu espírito trabalhador o levou a encontrar emprego como ajudante de mecânico em uma pequena oficina local. No entanto, o destino lhe pregou uma peça cruel. Devido à crise econômica que assolava a região, a oficina precisou fazer cortes e Maurício acabou sendo demitido. Ele sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés, pois tinha responsabilidades a cumprir e uma família para sustentar. Naquela noite fatídica em que Maurício chegou em casa para dar a notícia à sua esposa, o ambiente estava tenso. Silvana, uma mulher de temperamento forte, já vinha enfrentando dificuldades para lidar com a pressão financeira. Enquanto Maurício fazia o que podia para colocar comida na mesa, Silvana estava cada vez mais irritada e começou a reclamar fortemente. Maurício, você é um fracasso. Não consegue nem manter um emprego. Como vamos sustentar nossos filhos assim, disse Silvana, com raiva e desespero em sua voz. Maurício tentou explicar a situação, as dificuldades do mercado de trabalho, mas suas palavras pareciam não encontrar eco nos ouvidos de sua esposa. A discussão se intensificou, cheia de mágoas acumuladas e palavras lançadas ao vento. Em um momento de desespero, Silvana tomou uma decisão impulsiva. Certo dia, enquanto Maurício tentava arrumar um novo emprego, ela pegou as poucas, roupas e pertences dela e dos seus filhos, juntou-os em uma pequena mala e saiu sorrateiramente de casa, levando Pedro e Laura consigo. Maurício ficou em choque quando chegou em casa. Ela ficou vazia e silenciosa, exceto pelos ecos das discussões passadas. O homem sentiu tristeza, raiva e outra mistura de sentimentos. Ele amava sua família acima de tudo e se via agora abandonado e sozinho. Após o abandono de sua esposa e filhos, Maurício ficou devastado. Ele lutou para manter sua antiga casa de aluguel, mas a falta de emprego e recursos financeiros o levou a uma situação cada vez mais precária. Tentou encontrar novas oportunidades de trabalho, batendo de porta em porta, mas os tempos difíceis e a escassez de vagas o deixaram desesperançado. Sem conseguir pagar o aluguel, Maurício foi despejado de sua casa. Ele teve que deixar para trás as memórias de sua família e tudo o que possuía. Sem ter para onde ir, sem amigos ou parentes que pudessem ajudá-lo, ele se viu perdido e desamparado. Desolado e em profunda tristeza, Maurício entrou em uma espiral de depressão. Ele vagava pelas ruas sem rumo, sentindo o peso da perda de sua família. A falta de perspectiva o consumia, e ele se perguntava constantemente como poderia seguir em frente sem seus entes queridos. Maurício encontrava-se na rua já com 68 anos de idade, tendo passado uma grande parte de sua vida sob a ponte. A tristeza e a solidão se tornaram companheiras constantes, e ele lutava diariamente para encontrar algum sentido em sua existência. A vida na rua tinha se tornado um ciclo repetitivo para Maurício. Ele se acostumara com as agruras daquele estilo de vida, adaptando-se da melhor forma possível às dificuldades que enfrentava. Ele tinha seu lugar de dormir sob a ponte, onde buscava abrigo contra as intempéries do clima e a dureza do chão. Qualquer coisa que encontrasse na rua era lucro. No entanto, por mais que Maurício tentasse se adaptar, a saudade de sua família nunca o abandonava. Ele sentia um vazio imenso no peito, pensando nos filhos que haviam sido tirados dele na esposa que o abandonara naquele momento de desespero. Em momentos de introspecção, ele repetia para si mesmo que jamais os veria novamente, alimentando a dor da perda. Os dias passavam lentamente para Maurício. As manhãs começavam com a rotina de acordar sob a ponte, envolto em cobertores surrados e com o corpo dolorido pelo desconforto da noite mal dormida. Ele se levantava com dificuldade e iniciava sua caminhada pelas ruas, na busca diária por algo para comer. A cidade movimentada ao seu redor parecia distante e inalcançável. Maurício observava as pessoas passando, cada uma imersa em sua própria vida, enquanto ele se sentia um espectador esquecido, preso em um ciclo de exclusão social. Qualquer interação com alguém era escassa. Maurício já não se aproximava das pessoas para pedir ajuda como antes. A indiferença misturada com o desprezo que muitos lançavam sobre ele haviam deixado marcas profundas em seu coração. Ele se restringia a observar, à distância, as vidas dos outros, imaginando como seria se estivesse no lugar deles. Era a única coisa que Maurício sentia que poderia fazer, além de procurar por comida e dormir. A idade avançada e as condições precárias de vida começaram a afetar a saúde do senhor. Seu corpo cansado não tinha mais a mesma resistência de outrora, e ele frequentemente sofria com dores e enfermidades que iam se acumulando. Ele não tinha acesso a cuidados médicos, dependendo apenas de sua própria força e resistência para enfrentar as adversidades. Em uma tarde fria de inverno, enquanto Maurício caminhava por uma rua pouco movimentada, seus olhos cansados avistaram um menino solitário, encolhido em um canto, com roupas rasgadas e evidentes sinais de fome e frio. Seu coração compassivo se encheu de empatia ao ver a situação do menino. Maurício se aproximou cautelosamente do menino, mantendo uma expressão suave no rosto para não assustá-lo. O pequeno levantou o olhar, com olhos tristes encontrando os de Maurício, demonstrando uma mistura de medo e esperança. Olá, meu jovem. Está tudo bem? O que você está fazendo aqui sozinho? Perguntou Maurício, com uma voz suave e acolhedora. O menino olhou para baixo, hesitante, mas acabou respondendo com um fio de voz trêmula. Estou com fome e não tenho para onde ir meus pais, eles não estão mais aqui. A dor nas palavras do menino tocou Maurício profundamente, reavivando em seu coração as memórias da própria família perdida. Ele sabia que não podia deixar aquele pequeno desamparado naquele estado. Meu nome é Maurício. Venha comigo, vou lhe ajudar, disse ele, estendendo a mão com gentileza para o menino. Com hesitação, o menino segurou a mão estendida de Maurício e se levantou lentamente. A confiança começou a se formar entre os dois, enquanto Maurício o conduzia por caminhos conhecidos em direção ao seu abrigo improvisado debaixo da ponte. No caminho, Maurício puxou conversa, tentando distrair o menino de sua difícil realidade. Qual é o seu nome, meu jovem? Eu sou Gabriel, respondeu o menino timidamente, mas com um brilho de esperança no olhar. Chegando ao modesto abrigo, Maurício compartilhou suas cobertas e caixas de papelão com Gabriel, fazendo-o se sentir um pouco mais confortável e seguro. Ele acendeu uma pequena fogueira improvisada para aquecer o ambiente, envolvendo o menino em um gesto de cuidado e afeto. Gabriel, você não está sozinho agora. Vamos cuidar um do outro, disse Maurício, sorrindo gentilmente. O menino, ainda um pouco desconfiado, permitiu se relaxar na presença reconfortante de Maurício. Eles compartilharam histórias, enquanto Maurício tentava distrair Gabriel dos momentos difíceis que enfrentava. O menino começou a se sentir mais à vontade e a confiar em Maurício, que descobriu que ele tinha 11 anos de idade. Aos poucos, ele começou a abrir o coração e contar sua história. Meus pais faleceram em um acidente de carro há alguns meses. Eu fui levado para um abrigo, mas fugi porque eu não gostava de lá, mas depois me arrependi quando conheci a vida nas ruas, mas não consegui mais voltar para lá, disse Gabriel, com lágrimas nos olhos. Maurício ouviu atentamente, com um olhar gentil e compreensivo. Ele se aproximou do menino e colocou a mão em seu ombro. Eu sinto muito pela sua perda, Gabriel. É uma dor insuportável, eu sei. Mas você não está sozinho agora. Nós cuidaremos um do outro, disse Maurício, com um sorriso suave. Gabriel enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Ele nunca tinha conhecido alguém como Maurício, que se preocupava com ele e o tratava com gentileza. Nos dias que se seguiram, Maurício e Gabriel formaram um vínculo especial. Maurício ensinou a Gabriel algumas técnicas de sobrevivência nas ruas, ensinou Gabriel a tomar água no rio próximo e a encontrar frutas nas árvores da cidade. Eles também passaram a explorar juntos a cidade e as suas belezas, mesmo que isso significasse ver de longe as pessoas felizes enquanto eles continuavam excluídos. Certa noite, enquanto estavam sentados perto de uma fogueira, Gabriel olhou nos olhos dele com seriedade e disse. Maurício, eu queria te agradecer por tudo que você tem feito por mim. Eu nunca conheci alguém tão bom e gentil como você, disse Gabriel. Maurício sorriu e afagou a cabeça de Gabriel. Não há necessidade de agradecer, meu jovem. Eu estou aqui porque quero ajudá-lo. Você é como um filho para mim, disse ele, com emoção na voz. Maurício havia contado sobre sua história para Gabriel, logo depois que o mesmo contou a história dele. Ambos já conheciam muito bem um ao outro. Maurício acordou determinado. A presença de Gabriel em sua vida trouxe uma nova motivação, um desejo fervoroso de proporcionar um futuro decente para o garoto. Ele decidiu que era hora de mudar, de sair das ruas e buscar uma vida melhor para ambos. Maurício começou a percorrer a cidade em busca de oportunidades de emprego. No entanto, em cada porta que ele batia, era recebido com olhares desconfiados e rejeição imediata. Sua aparência desalinhada e as marcas da vida nas ruas o estigmatizavam, fazendo com que os empregadores o julgassem sem sequer lhe oferecer uma entrevista. Em uma manhã ensolarada, Maurício entrou em um pequeno café em busca de uma oportunidade como garçom. Ele se aproximou do balcão e dirigiu-se ao gerente, um homem de meia-edade com um olhar desinteressado. Olá, senhor. Estou procurando por uma vaga de trabalho como garçom. Tenho experiência nessa área e estou disposto a me dedicar, disse Maurício com sinceridade. O gerente lançou um olhar rápido a Maurício, avaliando de cima a baixo com indiferença. Desculpe, mas não estamos contratando no momento, respondeu o gerente secamente, voltando sua atenção para o computador. Maurício suspirou, sentindo a frustração crescer dentro de si. Ele olhou ao redor e viu os clientes satisfeitos saboreando suas refeições. Em seu coração, um desejo ardente de proporcionar o mesmo conforto e satisfação para Gabriel se intensificou. Determinado a não desistir, Maurício continuou sua busca incansável por emprego. Mas as portas continuavam se fechando diante dele. Era uma luta constante contra a discriminação e o preconceito que pairavam sobre aqueles que viviam nas ruas. Em um momento de desânimo, Maurício se sentou em um banco de praça, observando as pessoas apressadas passando por ele. Ele se perguntava como poderia vencer aquela batalha desigual e oferecer um futuro melhor para Gabriel e até para ele mesmo. Maurício permaneceu sentado no banco da praça durante alguns momentos, perdido em pensamentos esperando por um milagre. Seu coração estava cansado, sua busca por emprego parecia uma batalha invencível. Uma onda de desânimo começou a tomar conta dele, e ele se levantou, sentindo-se derrotado. No entanto, quando seus pés começaram a levá-lo de volta ao seu abrigo improvisado, Maurício negou-se a desistir. Ele sabia que precisava encontrar uma oportunidade, por menor que fosse, para mudar o rumo de suas vidas. Determinado, ele apertou o passo, movido por uma mistura de esperança e obstinação. Enquanto caminhava, Maurício avistou um canteiro de obras em uma rua próxima. Um grupo de pedreiros estava ocupado com suas tarefas, erguendo paredes e colocando tijolos com habilidade. Maurício sentiu uma faísca de esperança surgir em seu peito. Talvez ali, em meio ao barulho e ao suor do trabalho, ele pudesse encontrar uma chance. Com passos hesitantes, ele se aproximou do local, observando a movimentação dos trabalhadores. O sol brilhava no céu, destacando o suor que escorria pelo rosto dos homens. Maurício se aproximou de um pedreiro de meia-idade, que parecia ser o encarregado. — Com licença, senhor — chamou Maurício, tentando chamar a atenção do homem entre o ruído das ferramentas. O pedreiro virou-se, um pouco surpreso com a presença de Maurício, e franziu o senho. — O que você quer? — perguntou o pedreiro, com uma expressão séria. Maurício se esforçou para manter a calma e respondeu com firmeza. — Estou procurando por trabalho. Tenho experiência em serviços gerais, e estou disposto a me esforçar. O pedreiro avaliou Maurício por um momento, observando suas roupas gastas e seu semblante cansado. Mas havia algo no olhar do idoso que o intrigou, uma determinação genuína que transmitia sinceridade. — Não estamos contratando, mas, bem, precisamos de alguém para fazer a limpeza do canteiro. — Se você estiver disposto a sujar as mãos, posso te dar uma chance — disse o pedreiro, apontando para uma pilha de entulho no canto. Um sorriso de gratidão se formou nos lábios de Maurício. Ele sabia que aquela era a oportunidade que tanto esperava. — Claro, estou disposto a ajudar de qualquer forma — respondeu Maurício, com entusiasmo. O pedreiro assentiu, indicando a Maurício onde encontrar algumas ferramentas e sacos para o trabalho. Com a determinação renovada, Maurício começou a limpar o canteiro, retirando entulhos e varrendo a poeira. Após várias horas de trabalho árduo, o sol começava a se pôr e Maurício finalmente concluiu suas tarefas na obra. Com suores correndo pelo rosto e as mãos calejadas, ele se dirigiu à sala de Bruno para receber seu pagamento. Com um sorriso de satisfação, Maurício estendeu a mão para receber o envelope com o dinheiro. — Parabéns pelo seu trabalho, Maurício. — Você se mostrou um colaborador dedicado — elogiou Bruno, admirando a determinação do idoso. Maurício segurou o envelope em suas mãos trêmulas, sentindo uma mistura de alegria e alívio. — Muito obrigado, senhor. — Eu me esforcei ao máximo — respondeu Maurício, com gratidão na voz. — Enquanto se preparava para sair, Bruno surpreendeu Maurício com uma pergunta inesperada. — Maurício, gostaria de voltar amanhã para continuar trabalhando conosco? — perguntou Bruno, observando o idoso com atenção. Maurício sentiu seu coração se encher de felicidade diante da oportunidade oferecida por Bruno. — Era um sinal de reconhecimento pelo seu esforço e uma chance de mudar sua vida. — Sim, senhor. — Com certeza. — Eu adoraria voltar e continuar ajudando no que for necessário — respondeu Maurício, com entusiasmo genuíno. Ao deixar a sala, Maurício se lembrou de Gabriel. Ele se apressou em encontrar o garoto, ansioso para compartilhar as boas notícias. Encontrando Gabriel, Maurício se aproximou, segurando o envelope com o dinheiro firmemente em suas mãos enrugadas. O menino olhou para Maurício, curioso sobre o motivo de sua animação. — Gabriel, meu pequeno amigo. — Adivinha o que aconteceu hoje? — exclamou Maurício, com um brilho de alegria nos olhos. O garoto olhou para Maurício. Sua expressão estava cheia de curiosidade. — O que foi, Maurício? — O que aconteceu, perguntou Gabriel, com um misto de empolgação e preocupação. Maurício abriu o envelope e mostrou o dinheiro para Gabriel. — Eu consegui um trabalho na obra. — Fui contratado para ajudar, e olha só, meu primeiro pagamento, disse Maurício, com um sorriso radiante no rosto. Gabriel arregalou os olhos, fascinado com a notícia. — Isso é incrível, Maurício. — Você conseguiu. — Agora teremos mais dinheiro e comida, certo? — exclamou Gabriel, com esperança em sua voz. Maurício colocou sua mão no ombro de Gabriel, transmitindo segurança e afeto. — Sim, meu querido. Com esse trabalho, teremos mais estabilidade. Vamos nos esforçar ainda mais para melhorar nossa vida. — Estou tão feliz, Gabriel, respondeu Maurício, emocionado. — Nos dias seguintes, Maurício continuou a se dedicar ao trabalho na obra, demonstrando comprometimento e esforço em suas tarefas. À medida que o tempo passava, ele foi se aproximando dos outros trabalhadores, compartilhando histórias e experiências de vida. Aos poucos, eles começaram a entender a jornada difícil que Maurício havia enfrentado e admiraram sua perseverança. Bruno, o chefe-geral, também observava de perto o desempenho de Maurício. Embora o idoso estivesse se esforçando ao máximo, o trabalho físico intenso estava afetando sua saúde. Preocupado com o bem-estar de Maurício, Bruno decidiu realocá-lo para tarefas mais leves. — Maurício, você tem mostrado uma dedicação excepcional aqui, mas acho que está na hora de aliviar um pouco sua carga de trabalho, disse Bruno, olhando com empatia para o idoso. A partir de agora, você ficará responsável por tarefas menos exigentes, como organização de materiais e auxílio administrativo. Seu esforço não será menosprezado, mas precisamos cuidar de sua saúde. Maurício, embora inicialmente relutante em aceitar uma posição menos desafiadora, entendeu a preocupação de Bruno e aceitou a nova atribuição com gratidão. Ele continuou a dar o seu melhor, mesmo em outras tarefas. Enquanto Maurício seguia firme em sua jornada de superação, uma reviravolta inesperada aconteceu. Um dos pedreiros, Marcelo, ficou tocado pela história de Maurício e sua determinação em cuidar do jovem Gabriel. Sensibilizado, ele ajudou a espalhar a história para todos os trabalhadores, que se sensibilizaram diante a situação. Você está brincando? Ele mora na rua? Perguntou um dos trabalhadores. Comovidos pela situação de Maurício e Gabriel, eles ofereceram assistência na busca por uma casa para o idoso e o menino. Com o apoio do grupo, Maurício recebeu auxílio para alugar uma pequena casa próxima à obra, um lugar seguro e confortável para ele e Gabriel. Quando Maurício recebeu as chaves da nova moradia, seus olhos encheram-se de gratidão e emoção. Ele sabia que essa conquista não seria possível sem a generosidade e a compaixão daqueles que o cercavam. Muito obrigado a todos vocês. Estou emocionado com o tamanho apoio e bondade. Agora, Gabriel e eu teremos um lar para recomeçar, expressou Maurício, com a voz embargada. Depois de um ano, a vida de Maurício e Gabriel havia passado por uma transformação notável. A pequena casa que ele alugou com a ajuda dos generosos trabalhadores da obra agora era um laracolhedor, com móveis simples, mas cheios de significado. Maurício, com seu salário e a ajuda financeira dos colegas, conseguia manter as despesas básicas e garantir uma vida mais estável para ele e Gabriel, que o senhor considerava como seu filho. Gabriel, determinado a retribuir todo o amor e cuidado que Maurício havia dedicado a ele, mergulhou de cabeça nos estudos. Ele conseguiu se matricular e frequentar as aulas regularmente. Maurício acompanhava orgulhosamente o progresso de Gabriel. Sentia-se feliz por ver o menino se dedicando aos estudos, sabendo que isso abriria portas para um futuro promissor. Enquanto isso, os laços de amizade entre Maurício e os trabalhadores da obra se fortaleciam a cada dia. Em uma tarde ensolarada, Maurício estava descansando à sombra de uma árvore durante o horário de almoço, conversando com seus colegas de trabalho. Eles sabiam que Maurício já havia atingido a idade para se aposentar, mesmo que a quantia que receberia fosse modesta. Foram eles mesmos que o ajudaram a dar entrada na aposentadoria, pouco depois que Maurício alugou sua casa. Bruno, o chefe geral, se aproximou de Maurício com uma expressão séria, preocupado com o bem-estar do idoso. Maurício, você já conquistou sua aposentadoria. Por que não tiram tempo para descansar e aproveitar um merecido descanso? Nós vamos cuidar das coisas aqui, sugeriu Bruno. Maurício, olhando carinhosamente para o grupo de trabalhadores que o cercava, balançou a cabeça com determinação. Eu agradeço sua preocupação, Bruno, mas esses homens são como uma família para mim. Eles me ajudaram quando mais precisei, me deram força e apoio. Não consigo simplesmente abandonar tudo agora. Além disso, trabalhar me mantém ativo e satisfeito. Tenho energia e vontade de contribuir, respondeu Maurício, com convicção. Os trabalhadores ao redor de Maurício concordaram, apoiando sua decisão. Embora se preocupassem com Maurício, eles sentiriam muita saudade quando o senhor saísse de lá. Aquela altura, os serviços de Maurício eram todos leves, mas fazia muita diferença na produtividade do grupo. Bruno, emocionado com a dedicação e lealdade de Maurício, a sentiu com um sorriso no rosto. Entendo, Maurício. Você é um exemplo de força e determinação. Se é isso que te faz feliz, então estaremos aqui para apoiá-lo. Contamos com você, disse Bruno, reconhecendo a importância do trabalho não apenas para Maurício, mas também para a equipe. Alguns anos se passaram desde os eventos que mudaram a vida de Maurício e Gabriel. Agora, Maurício tinha 76 anos de idade e já não trabalhava na obra nem em nenhum outro lugar. Seu corpo tinha se cansado ao longo dos anos, e ele sabia que era hora de aproveitar a calma e o conforto da aposentadoria. No entanto, Maurício ainda mantinha contato próximo com seus antigos colegas da obra. De tempos em tempos, ele os visitava, trocava histórias e compartilhava risadas com aqueles que se tornaram verdadeiros amigos ao longo dos anos. Os trabalhadores sempre o recebiam com entusiasmo, relembrando os desafios que superaram juntos e o impacto positivo que Maurício trouxe às suas vidas. Enquanto isso, Gabriel estava com 19 anos de idade e cursava arquitetura na universidade. Ele tinha se esforçado nos estudos e garantido uma bolsa para ajudar com as despesas acadêmicas. Paralelamente aos estudos, Gabriel encontrou um emprego de meio período em um escritório de arquitetura, onde aplicava o conhecimento que adquiria na faculdade. Gabriel se tornou o principal suporte de Maurício durante essa fase da vida. Ele se certificava de que o idoso estivesse bem cuidado, acompanhando-o em consultas médicas, fazendo compras e compartilhando momentos de conversa e afeto. Maurício, por sua vez, sentia-se imensamente orgulhoso do jovem homem que Gabriel se tornará. Juntos, eles se lembravam suas histórias de superação. A mudança de vida deles era simplesmente surreal. Depois de muito tempo, Maurício e Gabriel finalmente conseguiram conquistar a casa própria. Maurício sentia saudades dos seus amigos da obra, os trabalhadores que compartilharam com ele tantas experiências e momentos difíceis. Para celebrar a amizade e relembrar os velhos tempos, ele decidiu organizar um churrasco em seu novo lar. Com entusiasmo, Maurício ligou para cada um dos seus amigos, convidando-os para o evento. A voz animada de Maurício ao telefone transmitia alegria e nostalgia. Olá, Bruno. Como você está? Sabe, estou sentindo falta de todos nós reunidos, compartilhando histórias e gargalhadas. Então, o que você acha de nos encontrarmos para um churrasco aqui na minha casa no próximo fim de semana? Seria maravilhoso relembrar os velhos tempos, disse Maurício, com entusiasmo. Bruno, do outro lado da linha, se animou com a ideia. Era como se o tempo voltasse e ele pudesse sentir novamente a camaradagem e o espírito de união que permeavam a obra. Claro, Maurício. Será um prazer estar com todos novamente. Vou avisar os outros e tenho certeza de que todos vão adorar a ideia. Respondeu Bruno. No dia marcado, Maurício preparou seu pequeno quintal com mesas, cadeiras e churrasqueira. O aroma das carnes grelhadas preenchia o ar, despertando memórias dos almoços compartilhados durante as pausas no trabalho. À medida que os convidados chegavam, Maurício os recebia com abraços calorosos e sorrisos radiantes. Bruno foi o primeiro a chegar, seguido por João, Carlos e outros trabalhadores que se tornaram parte da história de Maurício. — Olha só quem está aqui! — Bruno, meu velho amigo! — Como é bom te ver! — exclamou Maurício, abraçando Pedro com emoção. Enquanto o churrasco seguia, a nostalgia e as risadas preenchiam o ambiente. Os amigos se recordavam das situações engraçadas e desafiadoras que viveram juntos na obra. — Maurício, você se lembra daquele dia em que quase derrubamos a parede sem querer? — Foi um susto e tanto — disse Carlos, entre risos. Maurício sorria, balançando a cabeça. — Ah, como esquecer! — Acho que todos nós aprendemos muito naquele dia. — E olhem para nós agora, aqui reunidos e lembrando desses momentos. — Somos uma família, mesmo depois de tantos anos — respondeu Maurício, emocionado. Embora Maurício não tenha tido contato com sua esposa e seus filhos novamente, ele ganhou uma nova família, até mesmo um novo filho. — Qualquer um que o olhasse antigamente, diria que aquele era o destino final de Maurício, mas felizmente ele não desistiu. — O que você acha que teria acontecido caso Maurício não tivesse tomado a decisão de se reerguer e mudar sua vida e a do Gabriel? — Diga nos comentários. — Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.